Zeca! Zeca! Depressa! Depressa! Toma! Toca pra fazer o sol nascer! Não sei! Sabe sim! Não sei se posso! Pode sim! Inventa! Vai! Toca! Não sei! Sabe sim! Vai! Ele toca bem, não? Onde é que você tá olhando? Cala a boca! Ele tá fazendo levantar o sol! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto